Qual que é legal É mala garota Que fota Mano Mano Acho que tá genial Se ele halteza cê caiu Restam 10 segundos Meu pingue tá apagado Caralho Hora pra ser nervoso com essas jogadas intensas de alto nível aqui no Valorant Só quem é brabo de verdade já chega no vídeo deixando o like Então já desce e clica no botão gostei E já vamos ver o Manjet com o Trini 2 de vida lutando contra o tempo Para deixar esse vídeo mais emocionante e intenso eu coloquei alguns clipes onde o jogador não consegue ganhar por um detalhe Ou seja, a partir de agora qualquer clipe que você ver pode dar errado Então vem comigo sofrer junto com os jogadores Aí ele fudeu Então antes de ir para o próximo clipe confere aí se você está inscrito no canal Mais de 60% do pessoal que assiste nossos vídeos não é inscrito ainda Então se esse for o seu caso já desce e se inscreve Alá Gostou 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 Eita Tava atirando do cara do jogo Lá vai carta Lá vai carta Granada Resta um inimigo Spike no chão Meu Deus Granada Restam 30 segundos Nossa, uma sorte Agora você vai mostrar o poder de uma Operator nas mãos de um campeão mundial Ele está aqui Ele está aqui Muito longo Talvez uma parte Sai É um grande flanque para eles Provavelmente uma mistura O último jogador vivo Vai na arma, vai na arma O meu tempo não deve ser 90 do soba Tem réz Soba 90 e resto do menos 20 Vai tomar no cu mano, filhas da puta Três abatidos Deu tempinho Boa Abençoada Recarrega 5 balas Não quebrou Não deu Que isso Deu 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 Mais Último jogador vivo O último jogador vivo Vai ver que tinha havido 3 Correta postos Aham Resta um e um Bruna, vem com ela Aí você tá ruim Tá ruim Boa Boa Não Aham Meu Deus Puts Pena Pena Mano Pena Pena Spike plantado Douros cegos Ficou em minhas Ficou em minhas Ficou em minhas Eita, cara, você é muito bom, viado. Que porra é essa, cara? Viado. Ei, eu mesmo. Cara, esse é o medo. Mano, o Zé banga aqui, pobre. Caiu a parede. Resta um inimigo. Vamos. Nem ouvi nada, nem matei todo mundo. É, chama aí. Droga. Mais um. Onde, onde? Não sei. Vai, 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 vai. Alta, meu Deus. Deu. Será que dá tempo? Deu, 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 deu. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Meu Deus. Eu já sofri, eu já sofri. Meio, meio, meu Deus. Meu Deus. Perdeu. Ele tá no meio, mano. no chão meio nossa garotinha boa Boa! Peguei arma pior Na moral, se ele consegue ganhar esse clutch, seria o clutch do ano. Nice try demais. Boa, rapaziada. Aí, foda bem. Quem morreu, ultimate kill. Vem na mosca aqui. 3 de soco. Toma estuda. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Cuidado com os olhos. Clarão. Spike plantada. Já estava no bomb, tá? Toma essa. Gata um inimigo. É o ladinho. Cuidado! Por aqui! Ah, estava ladinho. Estava ensunada, mano. Boa! Estudou muito, mano. Boa! os dois banners e aí 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 pra essa porra clima, 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 clima que eu jogo muito Boa clima que eu jogo muito essa porra pode clima e aí ó Mataram meu robô com essa unha. Imagina só se eu morro agora. Ai, que fome. Fando boi, fando boi, boi. Ai, Nath! Eu te dou um cara. Pula, pula-se. Buff, buff nele. Boa, Nath! Chegou muito. Ai, caralho! Vamos, porra. Restam 30 segundos. Spike plantada. Um homem deles já foi. Atrás deles. Um defronta. Achei um. Lá vai, Falcão. Nossa, eu joguei muito. Joguei muito. Puta merda. Tentativa, parta. Jogador vivo. Daí, Luca. Entregou o lugar, perdemos o round, velho. Eu cheguei ali pra te ajudar. Saio correndo. A porra. Tem parede. É. Só vai, Falcão. Não tem tempo, não tem tempo. Ele é horroroso. Vai, vai, vai. Isso é melhor que ele. Vai, mata. Boa. Meu... Não deu tempo. Vamos verificar o que que vai ser feito. Muito bem, Lucas. Final Boys. Agora só tá faltando o Munez. Cypher, homem, contra. Munez tá muito bem, esperto. Não foi da... Final Boys! Belo round! Belo round! Opa. Opa, sua! Invalidou. É esse daqui, cara. Eu não vou... Ode, pro! O quê? Onde? Meu Deus, Rádio, você ganhou isso! Só mais uma morte. Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Você é muito bom, cara! Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Meu Deus do céu! Para mim, esse clã de foi o que mais doeu até agora. Ele não conseguiu acertar um HS na Astra, uma pena que ela estava de colete. Onde estão escondidos? O último jogador vivo. Nossa! 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 Nossa, não! Eu vou ser engolido aqui, né? Vocês brincam? E com esse ninja insano demais, nós encerramos o vídeo de hoje. Confere se você está inscrito no canal, se curtiu esse vídeo, assiste esse outro onde tem mais jogadas intensas. Eu estou indo nessa, até o próximo compilado, um grande abraço e tchau, tchau!